Hoje é o grande dia! Pra quem não sabe, no Stokescraft, essa aqui sempre foi a minha base. A minha casinha na árvore. E eu fiz ela por um único motivo. Eu queria ter uma casa na árvore. Mas eu não queria ter uma pequena casa na árvore. Eu queria ter a casa na árvore. Pra além de ser a minha casa, poder ter tudo. Desde o meu boneco de testes, minha pedra de teleporte, minha bancada de blocos, minha plantação que foi de F, meus altars, minha mesa de encantamento, minhas forja e tudo mais. O problema é que, como vocês viram, tudo isso que eu mostrei, não consegue nem estar dentro da casa, porque não cabe. Então eu comecei a fazer a grande casa na árvore. Que o primeiro passo foi abrir um buraco enorme, remover as bedrocks e fazer a base da nossa base. Meio redundante, né? E se vocês olharem bem, essa ilha que eu fiz aqui, tá bem na altura do mar. E hoje nós vamos finalizar essa base. Primeiro que eu vou pegar essa ponte, vou expandir até aqui, desse lado. Deste outro lado também tem, também vou expandir pra ele também. Vou arrumar esse telhado que falta e a gente vai subir a árvore. E não é uma árvore qualquer. Ela vai daqui até, pra ser sincero, ela vai subir tanto que eu nem imagino. E como isso não vai ser um processo nem um pouco fácil, já peço pra vocês se inscrever, que tá curtindo o Songcraft, deixar o gostei e vamos lá, né? Na real, a parte que me deixa mais triste disso tudo é que eu vou ter que destruir essa minha base atual. E já que eu vou ter que fazer isso, eu acho que a gente pode começar a nossa mudança. Aqui embaixo da minha casa na árvore, a gente tem várias plantações de vários itens e uma automação pra isso tudo. Fora as outras coisas que eu tenho, como o meu cofre secreto. E se eu vou destruir tudo isso daqui, as coisas tem que ir pra lá. Então primeiro, vamos decidir aonde a gente vai colocar cada coisa. No vídeo passado, eu havia comentado que eu queria que vocês estivessem aqui nessa minha ilha. Então o meu plano é colocar alguns de vocês aqui. Eu até pedi pra comentarem no último vídeo. O problema é eu definir o que eu vou colocar em cada casa. Bom, pelo menos já temos uma fonte, né? E olhando bem de todas as casas, se não for essa daqui, a maior é essa daqui. Vamos primeiro olhar essa. Então um espaço bom e um telhadinho pequeno. Já esta outra aqui, vamos ver. Porque ela parece menor? E ela tem muita porta. O que na real eu posso fazer também é separar. Aqui se é a plantação de minérios, aqui pode ser a plantação de blocos, aqui dos quatro elementos e por aí. Nossa, olha que lugar bonito aqui. Esse aqui vai ser pra alguma coisa espacial, se em algum momento a gente tiver, porque merece. Tá, agora que a gente já tem isso em mente, então vamos começar a botar a mão na massa. Ainda não acredito que minha basezinha vai sair. Tá, tá triste. Deixa eu só verificar uma coisinha. O Mequetraff ainda tá aqui, né? Tá, beleza. Já que eu vou destruir tudo, eu tenho que garantir que o Mequetraff esteja longe, né? Pra segurança dele. Ah, e eu vou ter que levar essas galinhas também. Aparentemente, em Stonkscraft, um dos mobs mais difíceis de conseguir a galinha. Sério. E toda uma oportunidade que eu achei algumas, eu guardei elas aqui. Então, sejam livres. Prontinho. Agora, a gente quebra isso aqui tudo. O que, na real, é bastante variação de itens, né? Como vocês podem ver, todos esses baús estão praticamente lotados de itens. Depois que todos eles esvaziar, que basicamente tudo que tá nesses baús tá indo pra esse baú, que vai lá pro meu sistema de baús, que fica aqui na Fire Lens. Depois que tudo vier pra cá, a gente pode vir pra cá e quebrar tudo. Tá, agora que temos tudo, é só espalhar os sistemas. Eu tô pensando bem em como eu vou fazer isso, como e quando. Talvez não seja a melhor hora a fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Nesse barril aqui, eu vou colocar tudo e o resto na mochila aqui. E depois eu me viro com isso. O que seria bom agora, seria o seguinte. Eu vou fazer quatro mega tochas. A primeira, eu vou esconder aqui. A segunda, eu vou esconder bem aqui. A terceira pode ser aqui mesmo. E a quarta aqui, ó. Disfarçada. A minha ideia com essas tochas, não é iluminar. Essas são tochas que inibem o spawn de mobs. Eu quero que a minha ilha seja uma ilha pacífica. Então, esse é o meu jeito de ajudar. O próximo passo que eu quero fazer agora, é pegar tudo isso daqui, e expandir até a altura da bedrock. Na real, esses são todos os blocos fáceis de conseguir. Então, não vai dar todo trabalho. Eu acho que dá pra fazer um passo de mágica. E, olha só. Ficou bem melhor. Agora tá até a altura do void. Pior que eu gostei, ó. Ficou mais imponente agora, né? A ponte eu não estiquei tudo ainda, eu vou esticar depois, por causa que eu quero focar no resto da base. E pra poder focar no resto da base, a primeira parte é o finalmente criando coragem e destruindo essa base antiga. Querendo ou não, eu tenho que organizar tudo que eu tenho ao longo dessa giga base aqui. Mas, enquanto eu não faço isso, eu vou deixar algumas coisas espalhadas por aí. Como, por exemplo, o bonequinho de testar dano aqui, o meu altar aqui, o bloco de energia pode ir pro meu sistema. Mais coisas assim. Porque, querendo ou não, se eu precisar dessas coisas durante esse processo todo, é bom eu ter. Pronto, tudo muito bem organizado, não é não, galinha? Minha cama, meu cofre. Caraca, mano, eu realmente estou mudando de base. Eu ainda estou meio desacreditado, gente, eu não vou mentir não. Tá, o cofre eu vou esconder aqui por enquanto. A minha forja, eu guardei no sistema de baús. Depois eu remonto ela bonitinha, mais organizada. Aqui, deixa eu ver, não faltou nada. Aqui também não foi nada. É, então, eu acho que está na hora. Adeus, casinha. Mano do céu, a nossa casinha. Eu nunca achei mesmo que isso fosse acontecer. Bom, agora é o momento final dela. Gente do céu. Cadê minha base? Caraca, eu não sei como reagir a isso. Eu vou ter que moldar essa montanha toda aqui bonitinha, para ela virar um lago aqui mais bonitinho, mas, meu Deus, eu quero tirar um pouco dessa montanha agora, só para a gente ter uma ideia de como vai ficar as coisas. E para quem está ligado, um dos motivos de tirar essa montanha aqui, é por causa que ela ocupa uma boa parte da vista da nossa base. Mano, removi daquele jeito, sabe, bem mal feito, mas olha como já melhorou. Ah, nossa, vai ficar muito legal. Que isso, LG? Pegou fogo da árvore, mano? Cadê tua casa? Pois é, minha casa foi embora, eu perdi ela, cara. Eu tive que destruir. Até os itens? Não, eu vou tirar toda essa montanha aqui, para dar espaço para minha nova base. Ah, você vai se mudar, no caso? É, para bem longe, para cá. Pô, tu vai ser meu vizinho, mano. O que é isso aqui? Pera, 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 eu abri um buraco enorme, tirei a bedrock, tem uma base gigante, e a parte que eu fiquei surpreso, é com você ser meu vizinho. Incrível. Ah, tá vendo aquele empreendimento ali, LG? Ah. Mano, comprei ele por dois reais, acredita? Nem foi, pera, o cara, o cara falou que o vizinho era chato, barulhento, me deu por dois reais, mano, para se mudar. Mano, pera, você está dizendo que o Delaitinho peidou de morar perto de mim? Basicamente isso, ele falou que o vizinho era incômodo, sabe? Oxe, por que incômodo? Por que incômodo? Nem tem um caso como você incômodo. Mano, é que sabe, se você consegue abrir o Jota, mano, é que abriram um buraco negro do lado da casa dele, acho que ele não ficou muito contente não, mano. Mano, para mim isso é a desculpinha, porque ele já sabia antes de começar a série dessa base aqui, mano. Eu acho que ele está gostando das músicas que eu estou colocando aqui para tocar, tá ligado? Mano, eu vou falar a verdade do LG, mano, isso aqui eu acho que é a base mais colossal que tem no servidor, mano, acho que é difícil bater alguém isso aqui. Mano, ficou da hora, não está pronta não, sabia? Vou fazer uma resala hoje. Tu vai aumentar ainda? Phantom, Phantom, eu tenho uma coisa para você. O que foi? O que foi? Olha a minha tela. Phantom, lembra aquilo que você está me pedindo há muito tempo, Phantom? A roupa secreta do LGJ na loja. O moletom Lajotinhas Branco voltou, mano. Eu estou esperando ele há meses, o moletom secreto, mano. Gente, para quem não sabe, esse moletom que o Phantom quer, ele lançou e ficou por um tempinho só na loja, e eu tenho, e quase ninguém tem, e o Phantom sempre quis, então eu fiz exclusivamente voltar para a loja por causa do Phantom. Mano, mano, eu acho que fizeram uns cinco desses, e daí o LGJ disse para mim, escolher qualquer moletom para mim, e daí eu não achei o que eu gostasse, tipo, todos são bonitos, mas nenhum combinava comigo, tipo, eu gosto de roupa branca, e daí eu abri o Twitter e eu vi uma, pessoa com um moletom branco que não existe na loja. Mas, mano, que moletom é esse? Esse moletom não existe. Mano, olha a minha tela de novo. Não satisfeito, Phantom, além de colocar por tempo limitado de novo esse daqui na loja, a estampa de edição limitada, amigos de Likin, tá também, e versão moletom que não tinha antes. Mano. Esse aqui, atualmente, ninguém no universo tem esse daqui, nem eu, vou pegar um para mim também. Phantom, se você comprar até sexta-feira, e usar o cupom uma camiseta, quando você comprar um moletom, você pode pegar uma camiseta, de grátis. Mano, eu vou fazer as compras, já vou comprar roupa ao final de ano, mano, você fechou, mano, muito bom, tá, vai embora, tô gravando meu vídeo, vai embora. Mano, vou comprar lá as roupas, depois de uma do bote no Twitter. Tá bom, tá bom. De qualquer forma, eu quero começar a fazer essa base. Então, eu já coloquei esquemática aqui, vai faltar pólvora, provavelmente, mas eu vou fazer o livrinho. Pra quem não sabe, na real, eu posso colocar em outro lugar, isso aqui, né? Dá pra deixar o cunhozinho aqui, o papel aqui, e agora pega o livro. Pra quem não sabe, esse livro funciona da seguinte forma, ele vai saber tudo que eu tenho que construir, e o que eu preciso pra isso. E é muita coisa, eu tô animado. Como eu vou conseguir 384 packs de bloco de ouro? Já descobrimos que então, que fazer essa base vai dar um baita de um trabalho. Mas tudo bem, porque eu tenho um plano. A primeira parte desse plano, vai ser automatizar uma geração infinita de bloco de ouro. Agora vocês vão ver uma farm de ouro superior, a qualquer coisa que vocês já viram na vida. Primeiro passo vai ser o seguinte, eu vou colocar tudo isso daqui de barril, em todos eles, eu vou colocar vasos de plantação, vou fazer 23 da areia de plantação mais cara do modpack, pra quem não sabe, quanto maior o nível da areia de plantação, mais rápido o que a gente plantar cresce. E essa aqui é muito cara. E agora eu vou passar cabinhos por tudo. Agora eu vou configurar o seguinte, todas as plantações que crescerem, vão cair no baú, que vão vir pra cá. E depois, quando estiverem prontos, vão vir pra cá. Vai dar certo o trabalhinho, então, assim, prontinho. Ficou mais complexo, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Tudo que é plantado, vem pro baú. Tudo que for ou essência de ouro, ou fertilizante, vai pra latinha de lixo. Tudo que for essência, vem pra cá. Depois que junta 8, vira barra de ouro. E depois que junta 9, vira bloco de ouro. Depois que vira bloco de ouro, desce pra cá tudo, e vem pra mochila. E conforme a produção vai sendo acelerada, e crescendo mais rápido, vai surgindo novos itens. E o número de bloco de ouro vai só subindo. Então, pronto. A primeira coisa trabalhosa da nossa megabase tá sendo feita pra gente. As outras coisas que a gente vai precisar muito é dark oak planks, madeira de carvalho escuro, cogobrilho, eu vou ter que criar uma farm dele, já que é 10 mil, e vidro amarelo. O cogobrilho, deixa eu ver os jeitos de farmar ele. Na real, o único jeito prático de farmar ele é com plantação também, né? Pera, na real, eu tenho uma ideia de como conseguir o cogobrilho. E a pessoa certa pra isso é o deletinho. Ô, prefeito! Susta, LG. Opa, foi mar, foi mar. Ô, eu preciso de uma ajuda sua. Ajuda? Oxe, claro, LG. O que eu tô fazendo aí pra te ajudar, meu querido? Uh, bom demais. Sabe aquele bloco de lâmpada que nasce nas árvores do nédio, o cogobrilho? Sei, sei sim. Tem lá no nédio, né? Então, eu precisava de 10 mil. Você acha que dá pra gente usar aquela sua builder lá pra limpar os biomas de uma vez? Porque se for plantar, vai demorar muito. Eu achei que você ia pedir pra mim, mano. Eu não ia ter nenhum, não. Mas cabido, a gente consegue ser rapidinho, vai. Ô, vamos fazer isso então, cara. Porque, mano, eu tô fazendo a minha base e eu precisava urgente. Não, bora lá. Mas você sabe o bioma? Onde tem? É no bioma vermelho. Então, bora lá, eu ajudo você. Você tem tudo aí já? Ah, eu vou usar a Builder. Tem ela aqui, a Builder, a energia. Boa. Tem os filtros também? Tem, tem os filtros. Tá, então vamos pro nédio. Cara, esse portal, você viu esse portal do House aqui? Eu já vi, mas eu... Deixa eu ver como faz pra ir pro nédio. Ó, tu vai no meio. Aqui, né? Tu entra nas partes escuras. Daí, você tem que achar a estrela do nédio. E se só agacha olhando pra ela... Achei. Do nada, você tá no nédio. Bom, agora tem que achar um daqueles bioma vermelho, Delete. Ó, vamos aproveitar que não é boa. Vamos tentar achar rapidinho. Ô, Delete, eu mandei 15 blocos e achei um. Achou? Quase coordenada. É só montar pro início. Ah, você quer esses negócios brilhosos aqui, LG? É, é só eles que eu quero. O máximo possível. Na real, 10 mil, especificamente. Tá, deixa eu falar o seguinte, então. Ó, eu vou descer. Vamos descer ali embaixo ali, ó. Tá. Na real, vamos aqui, ó. Não sei se você viu, LG, mas tá sem lava aqui, ó. Mano, o que que isso aqui? Tu tá tirando a lava daqui, cara? Mano, eu já tirei faz tempo, velho. Vai ficar pacífico o local. Ó, beleza, LG. Coloquei o filtrinho aqui. Ó, vou colocar aqui o nosso baúzão. Deixa eu só configurar aqui a área. Esse bioma do vermelho aí parece ser bem grandão, né? É, mano, pega uma área gigante, né? Dá nada. Vou colocar 100 por 100. É só ativar agora, LG. Vamos ver. Foi. Tá, 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 tá. Tá muito bichuruca, só pegou. Ah, agora melhorou. Melhorou? Calma aí. Deixa eu ver o raio que tá esse negócio aqui, velho. Olha, ele tá pra coletar um monte de gente. Olha isso aqui. Ah, tá pegando uma área. É, ele também tá pegando uma área que não tem muito bioma, né? Também. É, então, daqui a pouco ele pega um monte. Mano, o Delete, você não me falou que todos os cogumbrilhos ia virar terra, mano? Mano, na verdade, eu tô usando um shape card que ele transforma todo o bloco que ele coleta em terra. Isso aqui serve pra minerar, é, sabe, LG? Ah, pra não ficar esburacado, né? Ô, dá isso. Mano, por sinal, o Delete, já tá fluindo, hein? Ó, tá com quase duas linhas, LG. Essa marcação sua aqui que você fez é pra encher até aqui, né? É, essa marcação, ela marca exatamente o quanto a gente precisa. E, se já foi tudo isso nesse pouquíssimo tempo, cara, eu acho que rápido a gente terminar tudo. Delete, faz o seguinte, com o Jnô carregando aqui, eu vou procurar outro bioma e vamos fazer esse bagulho inteiro, beleza? Beleza, vai lá, LG. Vou aumentar o raio também aqui pra ele coletar de uns 200 blocos. Uh, boa ideia, boa ideia. Durante a próxima hora, eu e meu amigo Delete ficamos configurando a mineradora e minerando sem parar. LG, eu acho que terminou aqui. Na verdade, a máquina, ela travou porque lotou o baú. Olha só. Lotou? Ah, que alegria! Deixa eu te dar um negócio aqui, peraí. Aqui, ó. Pode levar embora, LG. Ah, vai facilitar demais, mano. Ô, brigadão, mano. Quanto foi esse serviço aí? Cara, eu acho que você não tem dinheiro, né, LG? Cara, eu tenho 81 conto, mano. Me dá dezão, então. Me dá dezão. Dezão? Toma aí. Dezão. Mano, olha só aqui, velho. Tá cheio de terra no bagulho agora. Muito bom, né? Cara, brigadão, viu? Agora eu vou lá arrumar essa minha base, mano. Ajudou demais, tá? Vai lá, vai lá, LG. Até mais, vai aí. Meu Deus, olha a velocidade do funil. Temos todos os cogobrilhos agora. Se faltar, nós pegar mais. A plantação de ouro, como vocês estão vendo aqui, tá fluindo, só esperar o tempo passar. Agora eu preciso da minha base da Farland resolver mais um item. Que no caso é o item que eu acho que vai dar mais trabalho, que é o vidro amarelo. Eu preciso de 23.700 pra arredondar. A parte boa é que eu já sei craftar tudo. Até o amarelo? Ah, eu já sei craftar tudo. Então, eu esqueci quanto que era. 24.000. Mano, se der pra fazer... Nem ferrando. Eu tenho tudo pra fazer tanto livro assim. Quer dizer, tanto vídeo. Mano, eu tô de boca aberta. Bom, não vou reclamar, né? Quem diria que todos esses bilhões de dias farmando itens iam funcionar, iam servir pra algo, né? Bom, então enquanto ele é feito, o ouro é feito também, a gente pode começar a ir atrás dos outros blocos. Que são até que fáceis. Então, vamos pegando eles. Gente, tô coletando recursos. Tudo que é fácil, né? A gente já foi até... Eu tô aqui na página 9. Eu parei no Giorito Polito. Tudo que é fácil, a gente tem até agora. Eu tô pegando. Tanto que... Tcharam! Muitos recursos. Deixa eu colocar tudo aqui, né? Ai, que bonitinho, né? Borda pra cá. É que eu fico aqui perto também, a gente fica carregando a farm só pra garantir, né? Aí eu tô formando tudo que é fácil. Por exemplo, agora eu vou fazer Slap de Giorito Polito. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Tudo que tem aqui é fácil, tudo que é fácil aqui, blá, blá, blá. Aí quando chega alguma coisa difícil, como madeira de espruce, que é 25.000, aí eu só pulo e depois eu faço todos esses que são difíceis, tá ligado? Aliás, ainda tá fazendo os vidros, olha isso. Tá subindo o número ali. Ainda bem que eu deixei de lado isso, né? Porque vai demorar. Na real, eu fiquei bem curioso. Gente, seguinte, eu acho que eu terminei de pegar tudo dessas 14 páginas, que é fácil. Vamos pegar as coisas aqui, ó. Botar aqui no funil, ó. Que belezinha, né? Coisa bonita. O vidro ainda tá craftando? Meu Deus, mas quantos vidros que era mesmo? Era 24.000 vidros. Já foi quantos? 18. Meu Deus, que vai demorar muito. Bom, os blocos de ouro tá demorando demais. Então, eu vou ter que pensar alguma outra alternativa pra eles enquanto isso. Então, deixa eu saber como que tá indo aqui, por enquanto. Coloca esse aqui, vem aqui, atualiza o meu livrinho. E só faltou duas páginas. Olha isso. Isso é um tijolo de pedra aqui também. Se olhar atualizado agora, só falta uma página. Bloco de ouro, madeira de carvalho escuro, madeira de carvalho escuro bruta. Nossa, aqui vai dar trabalho. Madeira de pinheiro, que também vai dar muito trabalho. E os vidros que estão sendo feitos. Então, na real, as minhas duas preocupações são as madeiras e os blocos de ouro. Vou botar minha mochilinha aqui, vou botar ela pra cá. Na real, deixa eu botar esses ouros que eu tenho aqui pra ajudar, né? Porque já que vai demorar os ouros, tudo que eu puder fazer pra ajudar é bom. Bom, pra conseguir a madeira de dark walk, dá pra eu plantar madeira. Ou eu posso fazer essência de madeira pra craftar, de uma vez garantido já isso. Se eu fizer uma semente de árvore, sempre vai dropar essência de madeira. E com a essência de madeira, eu posso fazer qualquer madeira. É, temos uma solução. Coloca uma semente aqui. Essência, 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 essência. Ah, moleque! Prontinho, temos uma essência de madeira agora. O próximo passo é transformar ela numa plantação dessa daqui. Só que um pouquinho maior. Na real, fazer essa mega base aqui, tá sendo um dos maiores projetos da minha vida. Eu tive que fazer muita coisa, desde abrir a chunk, quebrar as bad rocks, fazer essa estrutura, agora fazer a outra parte. Eu tô gastando muito bloco e eu formei recursos durante a série toda e mesmo assim não tá sendo suficiente. Tá sendo um grande desafio pra mim, mas pra ser sincero, eu tô gostando demais e eu sei que vocês também estão gostando, então tá significando muito pra mim. Então eu sei que tá curtindo esse projeto, deixa eu gostei aí agora pra apoiar, beleza? Agora, deixa eu arrumar essa explantação. Mas bom, como vocês estão vendo aqui, a plantação se expandiu um pouco. Tudo que é roxo é madeira e tudo que é essa cor aqui é ouro. Junto com isso, eu já configurei o autocraft de madeira e a madeira virar essa madeira bruta aqui, que é o que a gente precisa. Já passou um bom tempo. A gente já tem quase 5 mil dessa madeira e já temos 5 mil de ouro. Essa primeira madeira aqui é fácil, a gente precisa de 10 mil, já tá a metade do caminho. Depois a gente faz as planks e por último a gente faz a de spruce que vai dar mais trabalho. Mas em compensação, os vidros já foram nesse meio tempo. Na real, pra facilitar a minha vida, olha o que eu vou fazer. Como vai demorar muito pra pegar esses 24 mil vidros, tudo que puder facilitar é bom. Eu acho que limpar o meu inventário pra fazer assim também é uma boa. Até porque eu tenho 10 mil aqui. Toda vez que eu encho o meu inventário, desce pra 7.700. É uma média de 2 mil e pouco por vez. Mano, eu cheguei no limite. É 16.384 aqui. Legal. Não achei que eu ia chegar nesse limite. Enfim, prontinho. 24 mil vidros. Agora eu vou continuar esperando as madeiras, os ouros, e daqui a pouco a gente vai ter terminado tudo. Acho que mais umas 4 horas eu falo tudo que precisa. Prontinho. Se passou alguns muito tempo, temos um time na bola com 13 horas e subindo. Não, pra vocês ver como o tempo passou, vou até mostrar pra vocês. Agora a cidade tá arborizada. Tão fazendo umas árvores na cidade aqui do nada. Achei legal. Preciso mostrar. Mas agora é o seguinte. Eu acho que a gente tem tudo, então eu pego a mochila, venho aqui no canhão, coloco ela aqui do lado, pego o livrinho, jogo pra cá, e tá completa a lista de materiais. A gente conseguiu tudo. Mano, quem diria que as coisas mais trabalhosas iam ser o ouro e o vidro, porque o vidro demorou pra fazer. Ó, lotei aqui de pólvora. Agora é só torcer pra que dê tudo certo. Deixa eu diminuir aqui pra fazer uma time lefts bonita. e contemplem a minha base começando a nascer. Primeiro, os telhadinhos, e em breve vai começar tudo o resto. Mano do céu, que vista linda, absurda. Mano do céu. Olha isso daqui. A base não acaba. Vamos ver da vista da nossa antiga casa. Não, eu tô desacreditado. Olha esta base. Stonkscraft apenas. Obviamente, eu quero fazer muita coisa ainda nessas paredes, o interior de todas as casas, e também toda uma base bonitona aqui dentro. mas obviamente não vai dar hoje. Então, quem gostou da base, já se inscreve, deixa o gostei, clica no vídeo que tá aqui na tela, e é nóis. Tchau. 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 Obrigado.